Em um mundo onde a lealdade era um pilar, esta jovem cometeu o erro que mudaria tudo. A curiosidade sobre relacionamentos abertos acendeu uma chama de desejo, e em um momento de fraqueza, ela se deixou levar. Mas enquanto a paixão a consumia, as consequências a aguardavam com um peso esmagador. Agora, isolada em sua dor e arrependimento, ela luta para recuperar o que perdeu. Eu tolamente abri meu relacionamento em segredo, meu namorado descobriu e me deixou, e agora quero meu namorado e minha vida de volta. Tenho 25 anos e meu namorado tem 26. Começamos a namorar quando eu tinha 18 e ele 19. Estivemos juntos por 3 anos e meio antes de decidir morar juntos quando ele terminou a faculdade. Desde então, estamos morando juntos e nosso relacionamento é fantástico. Não somos apenas um casal, mas também melhores amigos, e compartilhamos uma profunda conexão romântica. Sou louca por ele e espero me casar com ele um dia e me tornar mãe de seus filhos. Embora eu esperasse que já estivéssemos casados, respeito sua decisão de se estabelecer antes de fazer um compromisso tão significativo. Agora, aqui está o problema. Recentemente, um novo colega se juntou à nossa empresa, e eu fui responsável por integrá-lo e fornecer treinamento básico para ele. Seu nome é Mark, e ele é um ex-atleta profissional em ótima forma. A reviravolta é que Mark é casado, e ele e sua esposa têm um casamento aberto. Eles têm um filho juntos, concebido enquanto ela ainda era casada com outro homem. E ela continua a ter um relacionamento físico com seu ex e outros. Durante uma de nossas conversas, Mark compartilhou tudo isso comigo. Inicialmente, achei a situação bastante incomum e não convencional, especialmente a dinâmica que sua esposa tem com o ex-marido. Quando o assunto surgiu, Mark me perguntou o que eu achava de relacionamentos abertos. Deixei claro que era completamente contra a ideia, e que nunca gostaria de compartilhar meu marido ou estar com outro homem. Nossa discussão sobre esse assunto terminou com Mark sugerindo, me avise se algum dia você quiser tentar. Acho que você mudaria de ideia. Fiquei surpresa com o seu comentário, mas ignorei com uma risada e mudei de assunto. Com o passar das semanas, Mark e eu nos aproximamos mais no trabalho. Devo admitir que desenvolvi uma forte atração física por ele. Na última semana, começamos a flertar um com o outro, e estou ficando preocupada porque vejo para onde isso está indo. Não discuti nada disso com meu namorado porque sei que ele terminaria nosso relacionamento imediatamente. Não é que ele seja possessivo, mas ele acredita firmemente no conceito de uma mulher e um homem em um relacionamento. Até mesmo flertar com Mark seria uma grande quebra de confiança para ele. Decidi correr um risco e falar com meu namorado sobre relacionamentos abertos para ver se ele se interessaria. Para aqueles que têm experiência com isso, tenho algumas perguntas. Primeiro, como você iniciou a conversa? Segundo, o que você disse? Terceiro, o que aconteceu com seu relacionamento com seu parceiro? Melhorou ou piorou depois de abrir o relacionamento? Falei com meu namorado sobre isso, mas ele rejeitou imediatamente a ideia. Eu não pedi diretamente um relacionamento aberto, em vez disso, mencionei Mark. Disse ao meu namorado que Mark era um novo colega e que meus colegas de trabalho mencionaram que ele e a esposa estavam em um casamento aberto, e que ela ainda tinha um relacionamento físico com seu ex-marido. A resposta imediata do meu namorado foi, isso é simplesmente nojento. Ele continuou dizendo que Mark deve ser um tolo, porque nenhum homem aceitaria que sua parceira estivesse íntima com outro homem. Ele também teve algumas palavras menos agradáveis para a esposa de Mark. Em resposta, apenas ri, concordei com ele e mudei de assunto. Parece que meu desejo de estar fisicamente íntima com Mark não será realizado, pelo menos não no futuro próximo. Enquanto isso, planejo aumentar nossas atividades em casa para satisfazer esse ardente desejo dentro de mim. Atualização Estou aqui com uma atualização, mas é sobre um problema diferente, porém relacionado. Cometi um erro terrível, um que me custou meu relacionamento com meu namorado e qualquer esperança de me casar com ele e ter filhos juntos. Se você se lembra da minha última atualização, mencionei que meu namorado rejeitou a ideia de um relacionamento aberto e eu decidi não prosseguir com isso. Bem, uma semana depois, meu namorado foi viajar a trabalho e eu fiquei em casa sozinha de terça a quinta-feira daquela semana. Na manhã de terça-feira, Mark e eu estávamos flertando intensamente no escritório, e durante o intervalo para o almoço, fomos ao apartamento dele e fomos íntimos. Lamento profundamente isso agora, e não consigo acreditar em como fui tola e egoísta. Repetimos o mesmo na quinta-feira. Embora o aspecto físico tenha sido satisfatório, não se comparou ao que tenho com meu namorado. Mark tem um físico atraente, mas não conseguiu igualar a conexão emocional que tenho com meu namorado, então nossos encontros pareceram vazios. Após nosso encontro na quinta-feira, planejei que seria o último, mas não queria magoar os sentimentos de Mark, então não disse nada naquele dia. Por outro lado, fiquei chocada com a forma como Mark e sua esposa vivem. O apartamento deles está cheio de equipamentos de exercícios e é uma bagunça, com roupas espalhadas por toda parte e coisas fora do lugar. Meu namorado e eu somos bastante organizados, então isso realmente me incomodou e prejudicou um pouco a experiência. Desculpe por desviar do assunto, mas precisava desabafar sobre isso. Realmente me incomodou. Avançando para quinta-feira, meu relacionamento com meu namorado e minhas esperanças de uma vida feliz sofreram uma reviravolta muito brusca. Quando cheguei em casa, meu namorado já estava lá e eu senti que algo estava errado. Ele estava de pé na porta, vestindo o casaco, e segurando as chaves do carro. Eu estava animada para vê-lo e tentei beijá-lo e abraçá-lo, mas ele me afastou com a mão. Então ele disse algo que me devastou. Ele me contou que foi contatado no Facebook pela esposa de Mark, que perguntou se ele gostaria de se encontrar e possivelmente sair em um encontro, já que Mark e eu estávamos agora envolvidos fisicamente. Eles tiveram uma ligação e ela contou todos os detalhes sobre meu relacionamento com Mark. Aparentemente, ela e Mark gostam de estar com outros casais, o que é o maior desejo para eles. Ouvir essa notícia me deixou sem fôlego, e eu senti como se fosse desmaiar, então precisei me sentar. Comecei a explicar e pedir desculpas imediatamente, mas ele simplesmente disse, fique quieta. Então, ele me entregou um documento, um aviso de despejo que ele mesmo criou usando um modelo online e que pretendia apresentar legalmente. Ele me informou que eu tinha 30 dias para me mudar antes que ele iniciasse um processo legal. Enquanto isso, ele mencionou que ficaria na casa dos pais e me instruiu a não contatá-lo. Não consegui conter as lágrimas, e tentei abraçá-lo novamente, mas ele manteve distância. Depois disso, ele saiu correndo, desceu pelo estacionamento, entrou no seu carro e foi embora dirigindo rápido. Tentei alcançá-lo, mas ele foi muito rápido. Nas três horas seguintes, tentei entrar em contato com ele, mas ele não respondeu. Então, liguei para a mãe dele para perguntar se ele estava com ela. Ela confirmou que estava, mas disse que ele não podia falar. Quando perguntei se eu poderia ir até lá, ela recusou firmemente, afirmando que eu não era mais bem-vinda lá. Ah! Ouvir essas palavras me despedaçou. Tentei explicar que cometi um erro terrível e que nunca mais o machucaria, mas ela respondeu com simples palavras como, ok, aham, e sim, e perguntou se eu tinha mais alguma coisa a dizer. Quando disse que não, ela simplesmente disse, cuidisse e tenha uma boa vida, e depois desligou. Me senti miserável durante a noite e continuei enviando mensagens para meu namorado, algumas das quais agora parecem loucas quando olho para trás. Entre outras coisas, pedi desculpas repetidamente, declarei meu amor por ele, e enfatizei que ele era o único que eu amava. Também enviei uma mensagem dizendo que o relacionamento físico com Mark não significava nada, que foi apenas um experimento tolo, e que ele era muito melhor que Mark. Pode não ter sido a melhor coisa a dizer, mas era verdade. Pensei que talvez aumentar seu ego fizesse ele desmoronar e entrar em contato comigo, mas não funcionou. No dia seguinte, fui até o escritório dele, embora não tenha entrado no prédio. Em vez disso, enviei uma mensagem, informando de que estava esperando do lado de fora no estacionamento, e pretendia ficar lá o dia todo porque queria falar com ele. Ele não respondeu, mas por volta das 11 da manhã, eu vi caminhando em direção ao meu carro. Ver seu rosto lindo se aproximando me trouxe lágrimas aos olhos, pois eu amo esse homem profundamente. Esperava que ele viesse até mim, me puxasse para fora do carro e começasse a me abraçar e beijar. Mas em vez disso, ele caminhou até o lado do passageiro e entrou no carro. Passamos a próxima hora conversando e ele me deixou expressar meus sentimentos sem interrupção. Quando eu expus todos os meus pensamentos e sentimentos, ele afirmou calmamente que trair era inaceitável para ele, e que nosso relacionamento estava efetivamente acabado. Ele expressou o desejo de manter um tom civilizado, mas deixou claro que não queria mais nenhum envolvimento comigo. Apesar de implorar continuamente por uma segunda chance, ele não aceitou. Enquanto nossa conversa se aproximava do fim, perguntei, para onde eu vou quando me mudar? Eu sabia que não poderia pagar um apartamento sozinha na área metropolitana. Em resposta, ele me disse que eu teria que descobrir isso, mas garantiu que me daria dinheiro equivalente à sua parte das nossas despesas por um mês para me ajudar a começar em um novo lugar. Apesar das minhas tentativas de implorar e suplicar, ele respondeu repetidamente com um firme, não. Quando eu fiquei sem coisas para dizer, perguntei se eu poderia beijá-lo e abraçá-lo. Ele concordou com um abraço, mas recusou o beijo. Nós nos abraçamos por alguns minutos antes de ele se afastar gentilmente. Depois, ele voltou para o escritório, me deixando em lágrimas e me odiando. Edit. Estou de volta com um novo conjunto de perguntas, desta vez como alguém profundamente arrependida por ter traído. Há esperança para meu relacionamento? Existem passos que posso seguir para reconstruir a confiança do meu namorado em mim? Quero enfatizar que foi um erro único, e estou desesperada para ouvir de mulheres que enfrentaram situações semelhantes. Especialmente se você conseguiu salvar seu relacionamento. Estou disposta a fazer o que for preciso para reconquistá-lo, porque estou lutando sem ele. Edit 2. Quero expressar minha gratidão pelas respostas que recebi até agora e quaisquer futuras respostas a este post. Compartilhar isso com alguém me proporcionou um alívio tremendo. Estou muito envergonhada das minhas ações que não consigo me trazer a discutir com ninguém que conheço. Ter esta comunidade para me comunicar tem sido realmente um salva-vidas. Obrigada. Do fundo do meu coração, mais uma vez. Atualização. Já faz um tempo e muitos de vocês me enviaram mensagens pedindo uma atualização sobre meu relacionamento. Lamento informar que meu namorado e eu terminamos oficialmente. Apesar das minhas semanas entorando por uma nova chance, percebi que ele não mudaria de ideia. Acabei pedindo demissão e me mudando para minha cidade natal. Estou ficando temporariamente com meus pais até que eu consiga recuperar meu equilíbrio. Não pude pagar para viver na cidade sozinha e queria evitar trabalhar na mesma empresa que Mark, então, decidi me mudar e voltar para casa. Lamento profundamente que ele tenha descoberto. Agora sinto como se ele tivesse arruinado minha vida. Sim, entendo que posso recomeçar, mas é um processo incrivelmente difícil. Encontrar um homem pode ser fácil, mas encontrar um homem incrível como meu ex-namorado é excepcionalmente difícil. Minha avó costumava me dizer que descobrir um grande homem é como encontrar um diamante em uma mina de carvão. Ela enfatizava que se você encontrasse um, deveria segurá-lo e valorizá-lo para sempre. Ela me disse inúmeras vezes que acreditava que meu namorado era um diamante, e que eu era uma das sortudas. Acontece que ela estava absolutamente certa. Sobre meu ex-namorado, ele parece estar indo bem sem mim. Ele está prosperando em seu trabalho e nunca tentou entrar em contato comigo. Enviei várias mensagens durante as festas de fim de ano, mas ele nunca respondeu, então, eventualmente eu desisti. Atualmente, estou lutando contra a depressão, mas recentemente comecei a fazer terapia individual, e isso tem sido bastante útil. Quero abordar algo aqui em resposta a algumas das críticas negativas dentro desta comunidade. A ideia de que quem trai uma vez, sempre trairá, não é verdadeira para todos, e certamente não se aplica a mim. Posso garantir que nunca mais vou trair um parceiro novamente. Podem acreditar em mim. Além disso, minha terapeuta mencionou que muitas pessoas que traem geralmente não repetem suas ações. Então, aí está uma perspectiva profissional sobre o assunto. Para aqueles que têm me apoiado, muito obrigada a todos, exceto pelos haters. Abriu o relacionamento em segredo? Sério mesmo? Isso se chama trair. A incapacidade dela de assumir a responsabilidade é tão forte que ela diz que abrir um relacionamento em segredo soa melhor do que admitir que traiu. É delirante e arrogante achar que o relacionamento pode ser consertado após a traição. Trair é uma escolha. Não um acidente nem um erro. Vamos para a próxima história. Traí acidentalmente meu marido, e preciso de conselhos sobre como posso reconquistá-lo. Sou uma mulher de 22 anos e quero recuperar meu namorado de 25 anos. Para resumir, eu traí acidentalmente, e estou me sentindo muito culpada e chateada porque minhas amigas contaram a ele sobre isso. Preciso de ajuda para descobrir o que dizer a ele. Alguns dias atrás, cometi um erro no meu relacionamento com meu namorado de 2 anos. Não consigo mais lidar com a culpa. Eu costumava acreditar que ele era o amor da minha vida, e uma parte de mim ainda acredita. Nosso relacionamento começou a parecer um pouco estagnado. Saíamos para encontros, ele me comprava coisas, mas comecei a me sentir menos importante. Faltava espontaneidade, se é que você entende. Conversei com ele sobre isso, esperando que pudéssemos resolver as coisas. Então, uma noite, minhas amigas e eu saímos, e eu estava me divertindo muito. Estávamos dançando e um grupo de caras começou a dançar com a gente. Eu me senti um pouco sobrecarregada porque não estava acostumada a ficar tão perto de outros caras. No entanto, fiz questão de que nenhum deles se aproximasse demais por trás, então achei que estava tudo bem. Depois de dançar, alguns de nós nos sentamos e começamos a conversar. Havia um cara com quem eu estava conversando, que era bonito e amigável. Ele pediu meu número e eu dei um falso. Alguns caras podem ser insistentes, então deixei assim e me afastei dele. Depois, outro cara do grupo se aproximou e notou que eu não estava me misturando tão livremente quanto minhas amigas. Começamos a conversar e ele mencionou que havia terminado recentemente um relacionamento longo. Eu deveria ter parado ali, mas não consegui resistir em perguntar o que tinha acontecido com a ex. Ele explicou que o relacionamento havia se tornado monótono e rotineiro, sem emoção. Curiosamente, eu compartilhei que me sentia da mesma forma, e perguntei por que ele não ficou com ela. Ele revelou que gostava da liberdade de conhecer outras mulheres sem laços ou compromissos. Continuamos conversando pelo resto da noite até que minhas amigas e eu decidimos sair. Antes de nos separarmos, ele me deu seu número. No caminho para a casa da minha amiga, eu mandei uma mensagem dizendo que ia chamar um Uber e ir para casa. No entanto, em vez disso, fui para a casa dele. Era um lugar legal, com uma casa bonita e um carro de luxo na garagem. Quando entrei, continuamos nossa conversa e eventualmente começamos a nos beijar e acabamos fazendo sexo. Depois, eu me aconcheguei com ele e estava prestes a ir embora, mas começamos a nos beijar novamente, levando a mais intimidade. Eu dormi na cama dele. Na manhã seguinte, o pânico tomou conta de mim porque não pretendia passar a noite. Meu namorado tentou me ligar e mandar mensagens, mas não respondi. Algumas amigas mandaram mensagens e até ligaram para meu pai para verificar se eu estava bem. Finalmente, eu saí da casa dele e liguei para meu pai para garantir que eu estava bem, alegando que meu telefone tinha acabado a bateria. Quando cheguei em nosso apartamento, meu namorado perguntou sobre meu bem-estar. Confusa sobre o que dizer, mencionei que tinha ido à casa de uma amiga depois de sairmos e adormeci lá. Depois de tomar banho, minhas emoções me dominaram e eu comecei a chorar. Eu nunca quis que as coisas se desenrolassem da maneira que se desenrolaram na noite anterior. Quando terminei o banho, ele estava me esperando. Ele me informou que uma amiga havia enviado uma mensagem dizendo que eu tinha chamado um Uber para casa. Segurando meu telefone, ele explicou que verificou a localização e leu minhas mensagens. Ele me confrontou, perguntando se eu tinha traído ele na noite anterior, e mais uma vez, lágrimas encheram meus olhos. Eu assegurei que não tinha e nunca faria uma coisa dessas. No entanto, ele permaneceu em silêncio, apenas parado ali. Eu queria seu abraço, mas quando tentei me aproximar, ele se afastou. Finalmente, ele me disse para ir embora antes que chamasse a polícia. Então, eu fui embora. Faz alguns dias desde então e estou desesperada para tê-lo de volta. Ele significava tudo para mim. Tenho lutado para comer, dormir, e até polei minhas aulas. Também me afastei das minhas amigas, sentindo que elas tiveram um papel em arruinar meu relacionamento. É desanimador que um erro tenha levado a esse resultado. Alguém já passou por uma situação semelhante? Há algo que eu possa dizer ou fazer para conquistá-lo de volta ou fazer as pazes? Alguns dias atrás, reuni coragem para voltar ao nosso apartamento, esperando que houvesse uma chance de salvar o que restava do nosso relacionamento. Para minha decepção, o apartamento estava completamente vazio, exceto pelas minhas roupas e alguns itens diversos que eu havia comprado. Foi como entrar em uma cena de um filme de terror. O lugar estava sem calor, cheio de vazio e umidade. Tudo que continha nossas memórias compartilhadas, desde os móveis escolhidos com cuidado até momentos queridos, havia desaparecido. Era como se ele tivesse apagado todos os vestígios de si mesmo de nossa casa. Literalmente, cada posse dele tinha desaparecido. Os móveis, os eletrodomésticos, até meu laptop, um presente dele, e a comida que ele tinha estocado na geladeira. Tudo sumiu. O apartamento havia sido reduzido ao essencial. A única coisa que restava na geladeira era um pacote de pretzels que eu havia comprado para mim. Ele havia levado tudo que trouxe quando nos mudamos juntos. Eu fiquei tomada pelo pânico e tentei ligá-lo, mas ele não atendeu. Eu me senti chocada e abandonada. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Ele realmente se importava tão pouco comigo que me deixou em uma casa vazia? Era como se ele tivesse desaparecido da face da terra. Sem resposta, sem sinal dele. Estou completamente perdida e não sei o que fazer a seguir. Como posso começar a corrigir as coisas? Essa situação é legal? Nós dois assinamos o contrato de aluguel, então eu não deveria ter sido informada se ele estivesse quebrando o contrato? E quanto ao meu laptop? Eu era usuária principal e todos os meus arquivos estavam nele. Eu preciso recuperá-los também. Alguém tem algum conselho a oferecer? Atualização. Eu entrei em contato com o meu ex usando um número de telefone diferente. Ele me informou que terminou o nosso relacionamento e já se mudou. Ele me aconselhou a não procurá-lo. Embora ele não tenha oficialmente encerrado o contrato de aluguel, não tem intenção de renová-lo em maio. Ele se manteve firme em manter o laptop, alegando que era legalmente dele, já que tinha nota fiscal. Quando expliquei que só precisava dele para copiar meus arquivos, ele mencionou que havia formatado e apagado todos os dados, assim como havia me apagado da vida dele. Quais passos devo tomar agora? Isto nos leva ao fim desta história. Ela acidentalmente traiu? O Uber errou o caminho e acabou a levando para a cama de outro? Não sei de qual dicionário ela tirou essa definição de acidente, mas nada disso foi acidental. Ela deliberadamente flertou com o outro, foi para a casa dele e consentiu em dormir com ele. Onde está o acidente aqui? Nada disso foi acidental. Meu Deus, me pergunto o que se passa na cabeça dessas pessoas. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Erol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias e Antônia Ferreira. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí Tchau.